Agora você vai conhecer um hacker que ostenta nas redes sociais e está sendo procurado aqui em São Paulo. Ousado! Um rapaz tem coragem de invadir contas de bancos. Eu falo de um hacker muito inteligente. Põe no ar! Passeios de lancha, viagens internacionais e hospedagens em hotéis de luxo. Este jovem de 25 anos de classe média curte uma vida de ostentação enquanto é procurado pelas polícias do Distrito Federal e de São Paulo. O crime? Ele é um hacker. Aqui ele aparece ao lado da mulher num bar do litoral paulista e em festas. Segundo a investigação, Matheus Martins Marques aplica golpes virtuais e faz parte de uma quadrilha que invade bancos brasileiros e estrangeiros, desviando grandes quantias em dinheiro. e extorque as vítimas pedindo milhões em moedas virtuais. Apareceram novas evidências de outros crimes, não é? Crimes até cometidos em outros países. O que eles fazem é invadir o sistema, por exemplo, coletar informações sensíveis e ameaçar uma instituição dizendo que, olha, se você não me pagar tanto, eu vou divulgar essas informações de forma pública. Isso causa um prejuízo para uma empresa, para um banco, não é? Ele está sendo investigado pela Operação Black Hat, da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos, que são feitos via internet. Mesmo foragido, mantém o emprego de desenvolvedor de sistemas em uma empresa americana, remotamente. Matheus é de uma família rica e influente de Santos e estaria escondido no litoral paulista. Fomos a todos os endereços, ficamos ali de forma velada, tentando ver se ele aparecia. Infelizmente, as diligências foram infrutíferas e ele não foi localizado. Com arma em punho, os policiais cercaram a casa na Grande São Paulo. Olham dentro da residência e esperam o momento certo até que invadem a casa. Um homem se entrega, é algemado e levado pelos policiais para a viatura. Enquanto isso, os policiais entram na mesma residência atrás de provas. Na Baixada Santista, onde Matheus mora, os agentes apreenderam computadores e celulares dele. Eles instalamam esse ransomware, que esse programa, esse malware, vai começar a criptografar rapidamente vários arquivos e, de repente, você trava a empresa, a empresa para de funcionar. Enquanto era investigado por crimes cibernéticos, Matheus foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher que registrou um boletim de ocorrência. Matheus está desaparecido e mudou as contas nas redes sociais. Mas as buscas pelo hacker continuam. A gente tem informação de que ele ainda continua praticando crimes, usando o conhecimento dele de informática, praticar envolvimento com outros ilícitos. Então, a gente acredita que a prisão é necessária e a justiça concordou e decretou a prisão dele.